Fala galera, aqui quem? Fala o Vagabos Manos trazendo mais vídeo pra vocês. Galera, tá aqui a nova temporada. Manos, olha, olha esses banners, cara. Eu achei que ia ficar piorzinho, falar a verdade. Eu tô usando aqui o de Champion, aquele sem o dragão, né? Mas tipo, eu gostei muito assim de outros banners, principalmente esse aqui, mano. Esse aqui de Gold aqui, do dragão, cara, eu achei muito pica. E tem outros aqui, tipo, esse de Champion, o dragão achei massa, mas eu prefiro o normal. Mas esse aqui, mano, que lindo. Eu vou usar esse aqui, mano, pra jogar hoje. E, mano, eu não sou de jogar muito ranqueado, tipo, eu não joguei nenhuma partida ainda, porque minha internet ontem, cara. Tipo, não funcionou porra nenhuma, ficou o dia inteiro sem funcionar, tá ligado? Então, hoje eu vou jogar 3x3 solo, porque eu não sou muito de jogar ranqueado quando começa a temporada, já que, sei lá, tendo equilibrando os ranks, né? Mas vamos lá, vamos jogar 3x3 solo com o Backfire, mesmo momento que vai dar, só vamos. É, show. Não demorou muito pra achar, isso é bom. Isso é bom, né? Já que acho que muita gente joga aqui no começo da temporada. O cara tá xingando ali todo mundo. Deixa que eu vou, deixa que eu vou na bola. Estou com o Backfire, eu botei a opção de mostrar o nome dos jogadores, tipo, o tempo todo, tá ligado? Mas se fica de longe, aparece o nome dos caras. O cara me chutou aqui, vamos... Aí você me pergunta, por que que tu tá com o Backfire? Sei lá, mano. Eu gosto um pouquinho desse carro, então vou começar a jogar com ele ranqueado agora nessa próxima... Ai, nossa, tirei. Eu só tô jogando um V1, porque ainda tá no começo, sabe? Eu queria trazer um V1, só que, tipo, ainda tá bem no começo aqui da temporada, então tá... Eu vou esperar alguns dias aí pra calibrar um pouco o Sanks, né? Aí depois eu começo a jogar mais ranqueado. Mas já que minha internet não colabora, eu não tenho que trazer um vídeo, né? Aí não deu. Aí hoje eu tô aqui jogando 3x3 sólito, as primeiras partidas, mano. Vamos ver o que o cara vai fazer ali. Não, o cara tirou de mim. Beleza. Vamos ver o cara vai ali na bola. Não. Boa. Nossa, que bola. Que passe. Que passe, mano. Porque o cara do time tá pistolão, mano. Foram uns 3 na bola ali. Nossa, que passezinho maroto, hein? Massa, massa, massa. Vamos lá, já fizemos uma zera. Tem um cara que tá lagado no outro time. 220 de ping. Né? Mas fazer o que, né? Fazer o que? O lado bom agora é de procurar 3x3 solo, que não vai demorar muito pra achar, mano. Muita gente tá jogando agora, ranqueado. Começou a temporada. Então é mais debo-nó, cara. Que sorte. Nossa, que toque, mano. Bolaço. Nice. Vem do Accelerator. O cara vem de caixa de Accelerator, hein? Quem quiser é só chamar o cara. Vamos lá, vamos pegar o boost aqui. Ah, não. Era do outro lado. Ele vai dar a bola, então. Pegar o boost. Não é. O cara tirou. Coloquei o esqueminha. Vai! Ah, não. O cara saiu. Tentei dar meio que um passinho pra ele na frente, mas... Ele foi no boost. No problem. Olha o cara lá. Uh, quase que fez um golaço, hein? Quase que fez um golaço, mano. E, mano, agora que tá começando... Agora que é legal resetar os ranks. Pelo menos eu gosto. Não sei. Deixa eu fazer a MD10 de novo. Ganhar o rankzinho, tá ligado? Eu curto fazer MD10 quando o rank reseta. Ah, não. O cara foi. Nossa, bateu no... Nossa, foi o golaço. Beleza, então. Bateu no teto. Nice. Nescau cereal, mano. Nescau cereal. Beleza, então. Acho que eu vou. Deixa que eu vou. O Backfire é o melhor carro no kickoff, mano. Olha aí, ó. Falei? Falei? Nossa, o cara foi voando seco ali. Ih, o outro pegou. Nescau cereal de novo. Nice. Mano, meu time tá jogando bem, hein? Nossa, 4x0. Essa partida tá até... De boas, né? 4x0 rapidão até. Ó, o cara vai tomar no culo ali no chat. O cara tá puto. O cara tá puto até que não veio... Ah, errei. Sério? Sério, eu vi que ele não veio no kickoff. Você tem que mandar lá no ângulo, mas não deu certo. O cara tirou aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, não vai fazer nada. Deixa... Ah, eu dividi com o cara. Boa. Tirar aqui. Tirar aqui, pegar o boost. Tentar ir no aero aqui. Tocar ali no meio. Ih, mano. Eu tirei do cara do... Ai, foi mal, foi mal. Sorry. Eu não vi que ele botou no chat. Eu não olho o chat quando eu tô, tipo, prestes aí na bola. Aí é meio dificinho. Então, foi mal o cara do meu time, hein. Nossa, que chutão. Gol. O quadro... Ai, ai. Tem que tocar antes que ela passe, né. O cara tirou. Block. Vai outra. Ih, rampei ele. O cara me rampou, na verdade. Vou pegar aqui o boost. Daquele chutão. Ih, mano. Bati no cara aqui. O cara tocou pro lado. Vamos ver se o cara vai em cima. Não, ele errou. Ih, passou por nós. Ih, o cara errou. O que que tá acontecendo, mano? Vou tirar aqui. E agora é... Não, não, não. Trolei. Trolei muito. Vai, bad. Eu achei que a bola ia pra dentro. Ela foi pra fora. Vamos ver o cara. Tocou ali. Isso aqui é minha. Dei. Ih. Nossa, o cara tirou. Foi esse gol. Nossa, mano. Que golaço. Nossa, golaço. No problem. Não, mano. Foi um golaço do cara. Eu ia pegar o dunkzinho ali. O cara, tipo, tirou muito bem de mim. Mano, que gol. Esse gol foi bonito. Esse gol foi bonito. O cara tá com o banner de prata ali do dragãozinho. É legal também. Mano, mas eu gostei muito do Dioro. Sério. Acho que eu vou... O Dioro do dragão, né? Eu achei muito bonito, mano. Meu Deus. Vou pegar o boost aqui. Me lembra aquela carta do Yu-Gi-Oh lá, mano. Aquele dragão. Ah, não me lembro agora o nome. Minha. Não. Ai, o cara tocou. Vê se eu pego. Chego, chego. Chego de boas. Tô sem boost, mano. Então não tem como passar ali. Ih, não tinha ninguém no gol. What the fuck so? O... Boa. Nice. Vê quem é que vai em cima. O cara errou. Deixa que é minha. D. Nossa, tirei meio mal, mas... Cara, nossa, que toque. Outro vai. Vai, né? Ui, ele errou. Nossa, todo mundo errou. Todo mundo errou. Vou pegar o boost aqui. Não, não tem boost. No heavy boost. No heavy boost. Ai. Nossa, o cara tirou. Vai. Vai. Agora ele vai, né? Isso. Boa, meu garoto. Boa. Ih, ele estou... Ele estou outro cara ali. Vamos tratar um toquezinho. Ó, foi por cima. Vamos ver se alguém chega. Quase, quase. Quase, quase, quase. Quase, quase. Opa. Vou tocar aqui. Vai ser gol. Não, né? Aqui eu pego o rebote gol. 5x1, mano. 5x1. Tanks. Primeira ranqueada aqui da nova temporada. 3x3. Ô, mano, vai dizer. Esse banheirinho do gold. Do dragão. Eu achei muito style, sério. Dos dragão, achei esse o mais bonito. Esse do ouro aqui. Achei muito bonito. Já dos padrão, eu gostei mais do champion, né? Que é roxinho do grand champion também, né? Mas eu não consegui. Porque é foda, né, meu? Ih, o cara dividiu. Aqui é minha. Minha, minha, minha. Pegou o bruxo aqui. E agora... Não, não, não. Trolei. Só tirou o cara ali. Sorry. Sorry. Não que isso ia mudar, né? 5x1. 15 segundos. Não tem nem mais o que fazer. O cara vai atirar. Aqui é minha. Ih, meu danque. Ah, o cara atirou. O cara atirou. Eu só fui, né? Vai se o cara erra. Ih, gol. Nesse caso, será? Gol no segundo 6. Será que rola o 7x1? Será, mano? Ou os caras vão quitar agora? Acho que eles vão desistir agora. Olha o passezinho, mano. Que passezinho maroto. O cara ali. Ah, nosso time ficou bem entrosado essa partida, mano. Gostei. 6x1. Entrosamento foi bom. Foi bom. Vamos ver se rola o 7. Não, não, não. Rolou o 7, mano. GG. Fiquei aqui de MVP. Primeira partida da nova season. Deu bom, mano. Deu bom. Ganhamos aqui a primeira 3x3. Só vamos ver se alguém tinha rank. Alguém. Um sushi nigri. É só um cara que tinha rank. Que era o Nescau do meu time. Platina 3, né, mano? O resto, todo mundo unranked. Então vamos procurar aqui a próxima partidinha. Quando carregar eu volto, mano. Só. Bora. Rainy. Rainy. Deixa eu ver. Olha o Nescau. Ih, tá no meu time de novo. Boa. Nescau joga bem, hein? Joga bem. A gente tava entrosado antes. Vamos ver. Tem 3 caras ali. E 3 no meu time, né? Pra. Nossa. O cara no meu time tá muito lagado. Meu Deus. Ih, fudeu. Falei uma boa. Aqui. Ah, o cara errou. Me bugou, me bugou. No toquezinho. E o cara vai tirar ali. O que? O meu jogo crashou. O meu jogo crashou. Nice. Aqui. Yes, yes. Salvamos, mano. Meu Deus, cara. Não é possível que o meu jogo crashou assim do nada, aleatoriamente, mano. Sorry, sorry. Meu Deus. Ó, tem um cara aqui no time que não tá ali. What the fuck? Mano, crashou de novo. Ah, não. Tá de zoeira. Tá de zoeira. Vamos iniciar aqui. Ah, mano. Não é possível. Não é possível, mano. Aí vai dar assim, mano. Yes, yes. Vamos, vamos. Meu Deus. O que que houve, cara? Duas crashadas direto. Não é possível, mano. Isso nunca aconteceu. Meu, meu jogo nunca crashou duas vezes seguidas assim do nada, mano. Do nada, aleatoriamente. Veio aqui. O cara tocou. Ah, agora a gente tá sem o cara do nosso time. Sem o Nescau. E tem o cara alagado no meu time. Aí fodeu muito, tá ligado? Fodeu muito, mano. Ah, mano. Por que que tá 2-1 agora que eu nem vi o resultado? Me... Ai. Ai, derrou. Tocou ali. Não, essa bola é a minha, mas tudo bem. Vai na bola, hein? Ah, não. Meu jogo... Ah, não. Não é possível. Meu jogo crashou... Ah, não. Não, não, não. Tá, manos. Eu não sei se vocês estão vendo aí minha área de trabalho ou o quê. Porque, tipo, eu botei aí meu gravador pra gravar o jogo, né? Então não sei se vocês estão vendo minha área de trabalho. Mas, enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Manos, o que que foi essa segunda partida? Nunca crashou meu jogo assim, mano. Tipo, fechou ele três vezes seguidas, mano. Que caralho é isso, tá ligado? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Ah, fiquei triste agora. Essa segunda partida foi... Foi estranho, mano. Que que foi isso, tá ligado? Então é isso, galera. Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui. Boa sorte aí. Todo mundo nas ranqueadas dessa nova temporada. É isso, galera. Obrigadão por ter assistido o vídeo. Aquele abraço. Falou.